A fazer com que a pessoa tenha melhores e mais dignas condições de vida, não é? Não parece, mas aquele que mora numa das casas que foram exibidas aqui, destelhadas, não pintadas, que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. E a primeira coisa que eu quero registrar é interessante como a Constituição prevê tudo, não é? Você sabe que lá no artigo 23, inciso 9, está dito que tem o Estado a responsabilidade de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais.